Dominou os anos 50 e 60 do século XX brasileiro, que tinha assortado a sua principal figura, foi retirado das poeiras das prateleiras no século XXI e deu no que deu, na tragédia, numa depressão econômica entre 2014, 2015 e 2016, algo nunca visto nessa extensão na história do Brasil republicano. A questão toda, me parece, que nós somos um país de corporações. Como enfrentar essas corporações? A ditadura do Estado Novo teria caído no dia 29 de outubro de 1945 com Getúlio Vargas, mas aparentemente ela não caiu. Ela existe até hoje. Vide que na eleição daquele mesmo ano, quem ganhou foi Dutra, o condestável do Estado Novo. Quem ganhou a eleição de 50? Getúlio, o Estado Novo. Quem ganhou a eleição de 55? Juscelino, prefeito durante a ditadura do Estado Novo em Belo Horizonte. A exceção foi Jânio Quadros, mas ficou sete meses. João Goulart, produto daquela estrutura construída no Estado Novo. E o longo regime militar de 21 anos, produto do Estado Novo, também a visão do Estado Corporativo. Quem quis romper com isso foi o governo Collor e deu no que deu, por várias razões, mas também por tentar bater de frente com as corporações. E aí tem, inclusive, que a gente sempre bate nos trabalhadores, tem de olhar os empresários. Se é empresário que tem medo da competitividade, é um empresário brasileiro.